Então, eu fiz pesquisar a barriga, sem mais deus, se os pichos entrarem aqui, o corpo se crometa. Porque o corpo, ele é um animal que sente muito, mesmo ele enxergando um pouco, mas ele sente muito. Se esteve num local assim, em parte do local que ele tá comendo, é a mão só, ele não importa deles. Só que a pichinha já põe, eles não podem. Então sim, a pichinha já põe, ou até mesmo um outro animal. Entrar dentro dessa coisa. Esse soltar, esse quebra. Se você encontrar uma comida e quiser, ou fazer, ou você fazer algo semelhante colocando fruto dentro, esse espaço também, esse sangue mais também entra, sem falar que é a mão ruim, é a juridica e essa esquismata com mais tempo. Pensando em uma pessoa que está perdida, que vai cantar apenas uma noite, e conseguir pegar um animal. Tem ralho também. Aqui tem um animal. Então, é isso que eu quero experimentar. Eu vou passar a noite, a tarde, e amanhã. Então, eu vou mostrar pra você como é muito fácil. Aqui tá o que eu citar, vendo a gente. Aqui tá o papai. Muito obrigado. Aqui tá o peito. Mas se ele entrar, ele não vai bater e você já sabe ele que entra, você pode colocar uma bola mais pesada e mais potência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto